Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com dois de Atari e os minikits do LEGO Senhor dos Anéis. Hoje é dia de a gente fazer aqui o Portão Negro. Vamos lá, 10 minikits no total, a gente vai no modo jogo livre e simbora. Deixa eu escolher um personagem bom aqui, né? Deixa eu pegar o Legolas que já no começo a gente vai precisar dele. Então, já vou de Legolas. Beleza, logo no começo vamos por o Legolas aqui. E lá no fundo, onde tá passando aquele Troll, a gente consegue ver que tem uns Andames lá, com alguns inimigos pra gente acertar. São cinco no total. Vamos lá. Aqui tá um, ali tá o outro. Consegui dar um tiro só. Isso é chato, hein? Vamos lá, mais... Dois, três... Lá no fundo, ó. Vamos lá, quatro, cinco... Quatro. Agora vai. E o último tá lá. Derrubou o último, ganhou o primeiro minikit, beleza? Agora vamos avançando. Beleza, agora vamos ter mais alguns minikits pra pegar. Primeiro a gente vai colocar o Gollum aqui. Vamos escalar essa parede aqui. Esse é bem óbvio, né? Tá bem na cara o que a gente tem que fazer. Opa! Pode pular, pode pular. Beleza. Depois disso a gente vai pegar um personagem forte aqui, tipo o Bersacker. E puxar aqui. Pode usar o Sauron ou o Tom Mubadil. Qualquer personagem que tenha força pra interagir com as... Ih, mas ele me sufocou aqui, mano. Sai daí, ô! Ai, ô! Imbecil. Caralho, isso é chato, hein, tio? Aí, vamos puxar aqui. E pegar o minikit número três. Certo? Beleza, agora na hora de enfrentar o segundo troll também a gente vai precisar do Bersacker. Então vamos carregar ele aqui. A bomba dele, cadê? Tá aqui. Vamos passar direto pelo troll. Até aquelas peças ali, rateadas, beleza? Oxi. Vamos ignorar ele aqui. Ih, não tá funcionando. Beleza. Vamos entrar na caverna escondida aqui. Ah, aqui tá mais tranquilo. Não tá aquele clima de guerra. Podemos fazer tudo com a maior calma. Que bicho é esse aqui, hein? É a águia dormindo. Caraca. Isso aqui é a maior piada sobre o filme, né? Bom, primeiramente, aqui no cantinho a gente vai quebrar. E vai aparecer... Caraca, a águia dormindo é demais, velho. Vai aparecer uma manivela pra gente girar. A gente vai girar. E vai descer aqui o minikit número 4 pra gente. Tem vários minikits aqui, tá? Vamos vir aqui e aproveitar que a gente tá com o Aragorn. Vamos quebrar essas três pedras pretas aqui. Lá dentro dessa caverninha pegar o minikit número 5. Tá. Agora aqui a gente vai subir no porquinho. Quando a gente fizer isso, vai abrir alguns check-in points pra gente passar com ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando passar no último aí, ganha o minikit número 6. Bom, aqui a gente vai precisar do personagem do Legolas. Ou qualquer um que tenha um arco. Vamos aqui num lugar onde a câmera nos favoreça mais. Ó, aí é complicado, hein? Aí. Tá. Atirou ali e pegou o minikit número 7. Aqui a gente vai usar o próprio Sam pra cultivar essa plantinha. Ele vai cultivar ali cenoura. A cenoura vai atrair o coelho. Coelhinho branquinho. Que vai comer uma cenourinha ali bem de boa. E agradecido vai desenterrar o minikit 7 pra gente. Beleza. Agora só faltam mais dois minikits que estão lá fora. Preparado? Ah, deixa eu já botar alguém ali aqui. Ah, não vai adiantar nada. Tem que ser o Legolas. Já vou sair com o Legolas aqui a milhão. Vamos montar isso aqui, ó. E vamos atirar ali. Beleza. Agora vamos subir com o Legolas aqui. E ainda tem mais um lugar aqui. Não esqueci. Vou botar outro bastão ali. Pra barra. Beleza. Agora sim. Vamos passar pro lado de cá. E aí a gente muda pro personagem do Gini. Pra quando a gente quebrar essa placa rachada aqui. Quebrou a placa. Vai se revelar o nono minikit. Beleza. Aqui embaixo. Ai, meu Deus. Vamos usar o personagem do Sam aqui. A corda dele. Pra subir. E pegar o minikit de número 10. Beleza. Tá completo aí. Os nossos 10 minikits aí já estão na mão. Se você veio aqui só pra pegar isso aí. Dá um sair para a Terra-média. E não esquece de salvar e sair. Beleza? Bom, é isso, rapaziada. Tá aí o nosso minikit. O penúltimo, né? Na verdade, os últimos 10. Que mostra aí a torre imaldiçoada. Não, o portão negro, né? Legal. Os portões negros aí. De Mordor. Bacana. No próximo vídeo a gente continua caçando aí. Os minikits. Muito obrigado por ser inscrito no canal. Se você não é inscrito, dá uma olhada lá no Dez do Atari. E veja os nossos 2 mil vídeos lá. Não precisa ver todos, né? Mas vê o que mais te interessa. Quando você vê que tem lá vídeos dando super detalhes do seu jogo Lego favorito. Com certeza você vai querer se inscrever. Essa é a minha aposta. Desafio você a ir lá e conhecer o Dez do Atari. Você que tá aqui pela primeira vez. Valeu? Então eu vou nessa. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E tchau.